Vou mandar você mamar Primeiro tu mamar o praia, depois mamar o magrinho A rapaziada depois tu sai, tu sai, tu sai, tu sai, tu sai, tu sai, tu sai de fininho Tu sai, tu sai, tu sai, tu sai de fininho Tu sai, tu sai, tu sai, tu sai de fininho Tá delícia, tá gostoso Tá delícia, tá gostoso Se você quer me mamar, gostoso Vem mamar de novo Tá delícia, tá gostoso Se você quer me mamar, gostoso Vem mamar de novo Vou mandar você mamar, mas mamar um pouco de novo Vem mamar, vem mamando um, eu vou mamar um outro Um de cada vez até mamar um pouco de novo Vem mamando um, depois mamar outro Um de cada vez até mamar um pouco de novo Vou mandar você mamar Primeiro tu mamar o praia, depois mamar o magrinho A rapaziada depois tu sai, 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 tu sai de fininho Tá delícia, tá gostoso Tá delícia, tá gostoso Se você quer me mamar, gostoso Vem mamar de novo Tá delícia, tá gostoso Se você quer me mamar, gostoso Vem mamar de novo Vou mandar você mamar, mas mamar um pouco de novo Vem mamar, vem mamando um, eu vou mamar um outro Um de cada vez até mamar um pouco de novo Vem mamando um, eu vou mamar outro Um de cada vez até mamar um pouco de novo Pra mim você é o mais pica danado